Um vídeo da nossa série de atualizações Lembrando sempre que esses vídeos O intuito dele é fazer você participar E se inteirar do que nossa equipe de desenvolvimento está fazendo no Magnus Beating Esses vídeos a gente vai comentando Comite por comite, atualização por atualização O que a gente vai fazendo e publicando no projeto Assim você está sempre informado O que nós estamos fazendo e como o projeto está crescendo Bom, o nosso último vídeo foi até dia 11 de março de 2020 Então hoje a gente vai falar de 11 de março até dia 25 de março Que foi o último comite do mês de março Então vamos embora Primeiro comite A gente aumentou o tamanho da senha Do usuário Aqui está A gente alterou para 50 Circuit para 50 De 30 para 50 E no usuário também a mesma coisa No tronco do usuário do tronco Também passamos para 50 caracteres e antes era 30 Aqui de novo a gente esteve melhorando o módulo Zip Trace Para quem não sabe o que é o módulo Zip Trace É um módulo para você fazer análise Para você poder capturar os pacotes Zip via web Via diretamente dentro do Magnus Beating Esse é um módulo comercial Você pode ver mais informações sobre esse módulo No site magnusolution.com Menus serviços Zip Trace Aqui também teve mais ajustes nesse módulo Como ele é um módulo pago Então eu não vou ficar aqui conversando Sobre as modificações desse módulo Aqui solucionado um problema no registro Aqui a gente removeu Dentro do módulo Lembrando que a gente usa E-framework no Magnus Beating No back-end A gente fazia a comparação do password com o password 2 Que seria a confirmação do password no módulo Então nós passamos aqui para cima Onde se o password e o password 2 foi diferente A gente retorna um erro Também foi adicionado aqui O envio do e-mail E-mail para o usuário Informando que um novo usuário foi Desculpa Aqui informando para o usuário Enviando para ele o e-mail de Confirmação de registro E aqui se você tiver no menu Configurações ativado o envio De cópias de e-mail para o administrador Ele também envia um e-mail para o administrador Com esses dados Novo usuário registrou no seu Magnus Beating Usando o formulário de registro Vamos em frente Mais um comente no Zip3 Você vê que estivemos trabalhando bastante nesse módulo Melhorando ele E aqui o último comente do mês de março Não enviar chamadas para troncos e contas VoIPs Perdão Não enviar para o asterisco Ou seja, não gerar a configuração no asterisco De troncos e contas VoIPs tão inativas Tá? Então aqui nesse script Neste component Asterix Access Tem uma função chamada Generate Zip3 Onde quando a gente faz o select No banco de dados pelas contas VoIPs Se o usuário está ativo Inativo Diferente de um que seria ativo Ele diretamente faz um continue no loop E não gera esses dados Igual também quando é uma conta IAX Mesma lógica E aqui no trunk controller A gente também faz o select Somente por troncos Que estão com status Igual a 1 Então era só isso Neste vídeo Finalizando assim o mês de março Lembrando sempre de Fazer o seu Se inscrever no nosso canal Dar um like no nosso vídeo E Assim ficar sempre Se recebendo notificações Lembrando que não só fazer A inscrição no canal Como ativar As notificações Assim você receberá notificações Quando a gente vai publicando Novos vídeos Um abraço Até o próximo vídeo